Bom, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como faturar através de tráfego de autoridade, é isso mesmo, tráfego de autoridade. Vou mostrar como é possível faturar aí uma média de 300 dólares em uma semana, tá? Utilizando compartilhamento orgânico através de tráfego de autoridade dentro do Facebook. Vem comigo. Bom, como vocês podem ver nós estamos aqui na plataforma do Split, tá? Como vocês já sabem, o Split é uma tecnologia que permite que vocês coloquem uma CTA em qualquer postagem de autoridade no mercado global, tá? Isso aqui é uma CTA posicionada dentro do site do The New York Times, tá? Dentro de um post grid, como vocês podem ver, olha que lindo que fica. Então tá aqui, isso aqui é uma matéria que saiu no The New York Times, perdão, no Washington Post, que mostra cenas lá da guerra recente em Israel, tá? E também a situação que houve, né? O furacão lá em Uricane, né? Que teve lá em Acapulco, esse post aqui é de Acapulco, né? Do furacão que atacou lá o estado, o país do México. Aqui a gente colocou uma matéria extremamente viral, compartilhamos essa matéria, é uma matéria que pega atração automaticamente devido ao impacto global, É uma notícia global, né pessoal? Então tudo que é global, tudo que é acontecimento viraliza muito rápido. E isso também é possível para vídeos, tá? Como vocês podem ver, nós temos uma outra CTA posicionada aqui em um vídeo do YouTube. Então eu posso compartilhar vídeos também relacionados aí a um conteúdo extremamente viral e compartilhar em qualquer lugar. E quando a pessoa acessar para ver o vídeo, ela vai encontrar aqui a nossa CTA posicionada na frente dela, tá? Isso é extremamente fantástico e importante, né? Porque gera muita conversão. A gente faz vendas indiretamente aí para os nossos usuários, tá? Aqui a gente tem uma página também dentro do site do Antagonista, né? A gente tem uma notícia da guerra aqui também. E a nossa CTA posicionada. Lembrando que poderia ser qualquer CTA. Você coloca uma imagem sua de um produto que você é afiliado, uma chamada da headline, uma descrição e um botão de chamada para a ação, ok? E aí você pode ver aqui, existem outros anúncios aqui que quando a gente carrega o split ele oculta esses anúncios aqui, tá? Outro detalhe importante é que a nossa CTA fica fixada, tá? Não é igual a estrutura dos anúncios das plataformas que ficam aí sumindo, né? Enquanto o usuário rola a navegação, ok? Outro detalhe importante é que a gente também pode posicionar pop-ups como esses daqui, utilizando códigos dentro do próprio split, na opção code. Depois eu vou fazer um tutorial do code para mostrar para vocês que recurso é esse. Bom, hoje a gente vai falar sobre como vocês podem vender, né? Fazer uma média de 300 dólares na gringa, 100% no orgânico, utilizando aí grupos do Facebook, tá? Diferentemente de grupos aqui do Brasil, vocês podem acompanhar que diferentemente dos grupos aqui do Brasil, existem aí grupos nos Estados Unidos, né? Com muito engajamento, tá? O mercado americano, a cultura americana é diferente da do Brasil. No Brasil, infelizmente, os grupos, é todo mundo querendo vender alguma coisa. Já nos grupos americanos, alemães, isso não se aplica. Por quê? Porque a cultura do país é diferente. Então, existem grupos no Facebook que realmente é comunidade, tá? É comunidade. Não é aquela coisa que só tem gente querendo vender algo, tá? Não, é totalmente diferente. A cultura é diferente e é isso que a gente vai explorar para fazer vendas no orgânico, usando o split 100% como afiliado, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Simplesmente você vai no Google Tradutor, vai acessar a opção grupos aí. Você vai aqui no menu, no seu menu, ok? E aí você vai na categoria grupos, tá? É simples, você clica no menu, vai aqui na categoria grupos e pronto, você já tem a categoria grupos aí selecionada. E aí você vai no Google Tradutor e escolhe o tema no idioma que você deseja. Eu coloquei saúde aqui e coloquei em espanhol. Se eu colocar saúde aqui, por exemplo, em... Deixa eu ver aqui o idioma. Vou botar um outro idioma aqui. Por exemplo, francês, ó. Ó, essa é a palavra. Em francês. Será que ele vai trazer para a gente idioma? É, grupos em francês? Com certeza, tá? Vou dar um enter aqui e vocês vão ver grupos franceses, ó. Olha só. Lembrando que a comunidade desses países é totalmente diferente. Só que na França tem grupos aqui, ó, com 186 mil não são tão engajados, tá? Ó, não são tão engajados. Como que eu sei? Porque não tem o símbolo de mais na frente, ó. 10 mais. Isso quer dizer que é mais de 10 publicações por dia. Só o primeiro está aquecido, tá? Os demais, tá tudo abandonado, os grupos, tá vendo? Então não é relevante para a gente. Isso aqui, apesar de ter 186 mil, tá abandonado. 5 publicações por semana. Então a gente quer o número 10 mais aqui. Não pode faltar. Vou usar aqui o inglês mesmo. Vou colocar no inglês. Vou dar um health aqui. Significa saúde em inglês, tá? E o que a gente vai fazer? Simplesmente você vai entrar em grupos que tem 10 mais, ó. Isso quer dizer que é mais de 10 publicações por dia. 10 mais pode ser 20, 30, 50, 100, 200 publicações por dia. É acima de 10 por dia. Isso quer dizer que o grupo está engajado, tá? Então aqui você consegue ver, ó, saúde e fitness, grupo, Facebook, 129 mil membros. Se eu abrir aqui, alguns grupos são abertos, né? Você consegue ver dentro o que tem dentro do grupo. Ó, uma postagem que foi ontem. Olha só. 17 comentários, tá vendo? Isso aqui mostra que o grupo é aquecido. Ó, tem alguém divulgando o encapsulado aqui no comentário. Não foi a pessoa que postou. Cara, vê. Isso aqui, ó, é afiliado que não sabe vender, tá? Ele é um spammer, tá? Olha lá. Aí vem o outro, coloca outro produto, o Clickbank também, tentando vender. Olha só. Então esse tipo de estratégia não funciona, tá? Não funciona. Ó o outro vendendo por outro andinho também. Ó, outro produto. Então é um monte de gente aqui divulgando de forma errada, né? Se o administrador vê, ele vai banir. Ele vai banir. Aqui, por exemplo, está dando uma dica de suco. Olha que legal. Suco diet, né? Traduzir aqui. Não está dando para traduzir. Vamos clicar aqui na tradução mesmo. Ele vai criar uma tradução aqui. Ó, perca peso. Perca peso rapidamente. Limpe o corpo de toxina. Pega até 20 LBS, né? E assim que funciona o desafio de reta smoke 21 dias. Ó, perceba que esse cara aqui... Deixa eu ver mais aqui se tem algum link. É, tem link aqui, ó. Eles estão divulgando o produto como afiliado. Esse administrador, ele está deixando, pessoal. Ele está deixando, né? Ó, deixa eu ver se é o administrador que publicou. Deixa eu ver se esse cara é admin. Ele não é admin, não, cara. Ele publicou aqui produtos aqui dentro do grupo. Você pode ver que tem compartilhamento e tudo, ó. Ó, uma dieta, uma dica de suco. Olha como é que nego compartilha, tá vendo? Quatro compartilhamentos. E isso aqui gera vendas, tá? Você consegue ver dois comentários aqui que teve. Ó, exemplo de emagrecimento, ok? Aqui a gente consegue ver, cara, que o grupo... Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui só tem a hashtag. Tem aqui um estudo de caso do cara falando que emagreceu, tá? E aí você tem aqui, é... Um método de emagrecimento, né? É, aqui no caso, eu estou vendo que o grupo, ele está com uma liberdade maior. Mas, com certeza, vai dar bloqueio se jogar direto, tá? Vai dar bloqueio se jogar direto. Então, o que tem que ser feito? Você tem que pegar dicas ou vídeos extremamente, é... Relevantes sobre emagrecimento, tá? E extremamente relevantes. Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos procurar alguns conteúdos virais no YouTube ou artigos, tá? De emagrecimento fora da curva. E vamos trazer essas matérias pra cá, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Vou procurar uma aqui e eu já volto aqui. Bom, deixa eu dar logo uma dica pra vocês. Eu vou jogar aqui a palavra health. Vou dar um enter e vou aqui em notícias, por exemplo. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Uma palavra health, algum artigo extremamente relevante na área da saúde. Ó, vamos fazer o seguinte. Perdeu, dá uma olhada aqui. Ó, perdeu mais de 50. Aqui, vamos ver se a gente acha alguma matéria. Porque esse tipo de matéria é forte, né? Ó, olha só isso aqui, ó. Matérias, olha só isso aqui. Isso aqui vai dar clique, cara. Tenho certeza. A gente pega uma matéria de alto impacto. Vamos dar uma olhada aqui o que que diz essa matéria. Ó, o Google já joga de cara. Vamos ver essa matéria aqui. Vamos abrir aqui de novo. Olha lá, ó. Olha só. Perdi 50 quilos abandonando o mau hábito. Agora posso fazer muito mais com meus dois filhos. Olha só que legal. Você pode colocar também antes e depois, ó. Posso entrar em uma loja e experimentar roupas bonitas. Uma coisa que eu gosto de fazer também é pegar artigos de anúncios de alto impacto no Bing, tá? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem alguns anúncios aqui do Bing, por exemplo. Médicos, episódio editado. Tem um lugar que eu gosto de pegar muito essas dicas, ó. Médica reduz a gordura da barriga usando isto em 7 dias. Isso aqui geralmente... Olha isso daqui. Isso aqui é só um anúncio patrocinado, tá? Mas deixa eu clicar nisso daqui. É o link do Tabula. Deixa eu ver se foi pro artigo, ó. Isso aqui é de alta conversão, tá? É de alta conversão. Só que tem um problema aqui, né? Isso aqui tá vendendo pra cá, né? Tem um link de vendas aqui. O que a gente pode fazer, cara? A gente pode sequestrar esse tráfego aqui e brigar com esse cara. Lembra que o nosso sistema oculta os anúncios? Na maioria dos casos ele vai ocultar. A não ser que seja um conteúdo do site. Não seja anúncio. Aí é diferente. Que é o que parece, né? A gente vai procurar uma notícia dessa daqui, ó. De alto impacto, né? Vamos ver uma que tem uma capa bem impactante. Ó, 20 anos, 5 dias atrás. Foi publicada essa matéria aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. 20 anos mais jovem. Um homem da China motivado a perder 50kg. Depois de ver um homem obeso. Paralizado no hospital. Chocando muitos online, hein? Olha aí, ó. Muito interessante, hein? Um post bem relevante. Mostrei o cara que perdeu 50kg. Então, eu posso pegar essa matéria aqui. Vou lá no split. Vou pegar essa matéria aqui, ó. E vou carregar no split. Então, ele trouxe aqui a matéria, tá? Agora, a gente precisa de um produto de emagrecimento da gringa, né? Então, pra isso, a gente tem que procurar em algumas plataformas. Eu tenho plataformas ocultas que eu revelo dentro da Hotmart, mas eu vou escolher aqui na Clickbank mesmo. Aqui nós encontramos diversos produtos na área da saúde. Vendo aqui, ó. Health, Fitness. Encontrou aqui 600 produtos. Temos esse LivePour aqui que tá em primeiro lugar. Pode ser ele mesmo. A estratégia, ela se aplica, tá? Vamos dar uma olhada na página. Simplesmente, o que você vai fazer? Você vai clicar em promover. Coloca o seu ID aí. Seu ID de... Seu nick de ID, né? E cria o Hotlink. Pronto. Ele criou aqui o link. O link já tá aqui. Esse link eu vou criar uma campanha lá no split. Eu acho que eu já tenho um produto criado. LivePour. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. LivePour. Tá? Campanha LivePour. Já tá aqui. E encaixa direitinho com a estratégia, ok? O que eu vou fazer aqui? Você vê que no mobile, ó. Tela completa vai ficar assim. No mobile vai ficar assim, tá? Pronto. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou gerar um split. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou lá dentro do grupo. E eu vou copiar. Eu vou participar do grupo. Mas aqui, no caso, eu consigo publicar. Mesmo não estando no grupo. Então, por exemplo. Esse grupo é aberto, praticamente, né? Eu posso publicar anonimamente. Ó. Já veio com a imagem dos dois caras. Lembrando que você pode personalizar. Ó. Olha lá como é que ficou. Tá vendo? Você pode personalizar essa imagem aqui também, tá? A gente tem um recurso que... Autoriza você criar algo mais impactante. Por exemplo, essa imagem aqui. Eu não tô achando ela tão impactante, não. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou procurar dentro do artigo. Desse mesmo artigo. Uma imagem mais impactante. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu vou abrir o Canva aqui. Primeiro, deixa eu olhar o artigo. Vamos ver se a gente acha. Dentro, cadê o artigo? É esse aqui, né? Essa imagem não tá tão atrativa. Essa daqui já tá. Deixa eu ver se tem uma imagem mais atrativa. Ó. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essas duas imagens aqui. Essa daqui ficou melhor, hein? O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar essa imagem. Vou lá no Canva. Acessei aqui essa imagem. É horizontal aqui. Eu vou duplicar esse arquivo. Porque esse arquivo aqui... Ele é interessante. Eu usei em outro tutorial. Vou apenas alterar a imagem de fundo. Tirei aqui essa e essa imagem. Vou jogar a imagem deles. E, ó... Pera aí. Vou dar uma puxadinha aqui. Vou centralizar aqui agora. Vamos trazer para o fundo. Vou ver para trás. Aqui, por exemplo, eu vou dar uma duplicada. Eu vou pegar essa imagem do fundo. Vou dar uma esticada. Pra direita e pra esquerda. E eu vou dar uma embaçada. Eu vou clicar aqui em editar foto. Eu vou clicar em... Deixa eu dar uma olhada aqui. Desfocar. Pronto. Desfoca. Deixar bem desfocado. Desfocou legal a imagem de fundo. Agora a gente tem a imagem de cima aqui destacada. Trazer. Mover para trás. De novo. Essa daqui mesmo. Vou mover ela para trás. Enviar para trás. Enviar para trás. Essa aqui eu vou enviar para trás. Ficou por trás de tudo. Pronto. Agora sim. A seta está aqui. Eu vou dar uma destacada aqui na seta. Perceba que só o que a gente está fazendo aqui. É pra gerar mais clica. É... Qual é a chamada lá do... Vamos dar uma olhada aqui. Ó... Deixa eu traduzir aqui. Homem na China motivada a perver se perder 50 kg depois de um homem ou perver. Eu vou copiar esse texto aqui. Queria ter uma chamada muito violenta. E eu vou jogar lá no Canva. Aqui ó. Eu vou simplesmente pegar uma linha horizontal aqui. Vai ser a chamada. Como se fosse uma headline embaixo. Eu vou reduzir um pouquinho mais ainda. Essa forma. Aqui vai ser preto. E eu vou copiar aqui dentro. Título. E vou diminuir o tamanho. Isso aqui. Diminuir. Aqui a gente tem... Vou botar por cima. Pera aí. Eu vou dar uma esticada aqui pra gente ter mais espaço. Então olha aqui ó. Aqui a gente consegue ver a chamada. Vai ficar com uma cara de matéria mesmo. Tá? Ó. Eu posso colocar em amarelo pra dar um destaque maior ainda. Deixa eu ver como é que vai ficar. O micaramelo. Olha só. Muito bom hein. Vou botar aqui ó. Perdeu mais de 50 kg. Tá aqui o texto. Vou dar uma destacada nesse... Nessa imagem aqui né. Ó. Aqui por exemplo. Eu achei bem grande aqui ó. Ó. Deixa eu fechar aqui. Essa seta aqui. Eu vou inverter ela. Mostrar que vem dele. Ele perdeu menos de 50 kg. Vou deixar aqui com outra cor. Ficou bom essa daqui. É... Vou colocar aqui um efeito. Um sombreamento aqui. Esse ficou legal. Pronto. Ficou bom essa daqui. Deixo mais gigante aqui. Essa seta aqui eu vou diminuir ela. Agora eu vou botar aqui ó. A palavra antes e depois. Ó. Before. Before. After. Aqui a gente tem antes. É o inverso lá né. Antes e depois. Antes aqui. Vou botar aqui em amarelo. E after. Depois aqui também. E amarelo. Amarelo não ficou bom não. Não deu branco bom branco. Dá uma chão de maior. After. Before. Antes. Vou inverter aqui. Tá vendo como que a imagem ficou muito mais chamativa? Então aqui tem um botão. Ou seja. Clique para saber mais. Eu vou mudar a cor dessa seta. Ela fica mais chamativa ainda. Deixa eu botar branco aqui. Pronto. Ó. Olha como é que ficou. Tá em amarelo after também. Vou botar um efeito aqui. Sombreamento. Não destacou mais. Antes tem o antes. E o depois. Quer dizer. O antes e o depois. Menos 50kg. Aqui tem a descrição. Aí eu te pergunto. Qual das imagens você acha que dá mais desejo do cara clicar? Qual você acha? Essa. Tá até no cima. E aquela. Tô aqui por exemplo. Posso dar uma destacada maior ainda no rosto deles. Agora o que eu tenho que fazer? Salvar essa imagem. Fico aqui. Baixar. É. No caso aqui é um GIF. É uma imagem. É a PNG. Tá aqui. PNG. Quero que baixe. Apenas essa. Apenas a primeira imagem. Pronto. Ele vai baixar agora a imagem. E agora o que eu vou fazer? Eu vou usar o recurso. Essa imagem tem que tá na nuvem. Tá? Então eu vou botar ela na nuvem. Eu vou colocar aqui o site. INGUR. Vou acessar o site INGUR. Pra gente colocar essa imagem hospedada. Você tem que tá logado aí na sua conta do INGUR. Eu vou pegar aqui a imagem. Ó. Tá aqui a imagem do INGUR. Eu arrasto e solto pra cá. E pronto. Agora a imagem está carregada. Eu clico aqui. Com direito. Copiar. Endereço da imagem. Agora sim. Eu vou lá no Splitter. É. Perceba que eu preciso alterar a URL de corporação. Então. É. A matéria vai ser essa. Vai. Só que lembra que eu não quis usar essa. Porque não está chamativa. Em vez de ser essa. Nós vamos usar essa. Olha como é que tá mais. Muito mais atrativa pra clicar. Chamando mais atenção. Né. Muito mais atrativa. Então. Esse recurso do Splitter. Ele permite. É. Nós inserimos o recurso que permite você alterar. Essa imagem de corporação. Porque não adianta. Se a imagem não for atrativa. Não vai ter clique. Tá. Simples assim. Então. O que que eu vou fazer. Eu vou clicar. Esse. Esse código aqui. Final M8R. Eu vou alterar ele. Porque esse código já tá gravado. Dentro do Facebook. Então. Eu vou alterar. Aí. Eu vou aqui no Splitter. Vou clicar em editar. E aí eu pego o Custom Image. Tá vendo aqui ó. Eu vou apagar a imagem. Vou colocar a imagem do Ingur. Tá. E vou alterar aqui o código. Pra esse aqui. Agora sim. Eu vou copiar. O link. E vou salvar. Perceba que agora. Quando eu tentar incorporar lá. Vou apagar esse daqui. Esse código. E vou colocar um novo. Que é a mesma coisa. Só que com a nossa imagem. Olha lá. Agora. A gente tem. É. O nosso. É. A mesma matéria. Que seria do post lá. Com uma imagem extremamente atrativa. Olha só isso aqui. Cara. Isso vai dar muito clique. Mais de muito mesmo. Tá. Então. É bem interessante. Eu consigo apagar o meu link do Splitter aqui. Ah. Eu posso apagar aqui ó. Ou não. Né. Geralmente aqui a gente. Ah. Eu só clique em personalizar. O que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar já o título aqui cara. Qual é o título? Aquele mesmo na matéria. Tá bem chamativo. Então. Por exemplo. Aqui ó. Pego esse título aqui. E vou colar lá. Isso aqui é um trabalho no orgânico. Que você tem. Mas dá resultado pessoal. Grupos engajados. E você vai ver de clique que vai ter. Então. Então quando a pessoa. Ó. Vou dar o publicar aqui ó. Publicar. Eu poderia ter colocado anonimamente. Mas eu coloquei a minha. O meu mesmo. Ó. Agradecemos. Ela foi enviada para aprovação. Perceba que. É. Se o administrador ver que eu tô querendo vender alguma coisa aqui. Ele vai simplesmente me banir. Ou ele não vai autorizar a minha entrada. Tá. No post. Só que não tem porquê ele me proibir. Tá. Por quê? Simplesmente porque eu coloquei um artigo. Né. Contando uma história de uma matéria extremamente relevante. Mostrando que o cara perdeu 50 quilos. Né. É. E tem a história dele aqui ó. Depois que ele visitou o hospital. Viu um conhecido dele paralisado no hospital. Então ele decidiu emagrecer a qualquer custo. E antes ele tinha esse peso. Agora. Ele perdeu mais de 50 quilos. Então é natural que o administrador. Ele libere a postagem. E quando a postagem for liberada. Né. A pessoa vai clicar. E quando ela clicar pra onde vai? Vamos lá. Vai pra esse link nosso. Vamos acessar aqui o Splitting. O nosso link. Ó. Esse é o link. Vamos acessar aqui o link do Splitting. E é exatamente assim que vai aparecer a matéria. Vai vir a matéria da pessoa que perdeu o peso lá. Né. Do garoto. Olha. Rapaz. Olha que diferença. Cara. Surreal. Né. Diferença absurda. E aqui está o método. Tá. Eu poderia colocar. Gostou. É. Descubra também. É. O produto que ajudou. É. Ou Descubra o produto. Que também pode te ajudar. A ter o mesmo resultado do post relacionado. Tá. Eu poderia fazer isso também. Mas eu já deixei o link direto. Livre. Porque quando a pessoa clicar aqui. Ela já vai. Pra página de vendas. Ó. Direto pra VSL. Olha lá. Ó. O produto de emagrecimento. É bem interessante. Tá. Quando a pessoa comprar. Eu ganho a minha comissão. Simples assim. Ok. Então dessa forma. Eu estou vendendo. Mas de uma maneira indireta. Indireta. As pessoas vão ser atraídas. Porque. É. O conteúdo é extremamente engajado. Tá. É extremamente engajado. É. Eu não fiz uma conotação. Que eu quero vender algo. Eu simplesmente. Criei. Um. Um artigo. Aliás. Não criei um artigo. Eu criei. Um. Uma estrutura de. De imagem. De incorporação. Uma thumbnail. Porque o que gera aquele link. É a thumbnail. Tá. Você pode navegar no grupo aqui. Se não tiver uma thumbnail. Meio chamativa. Não vai dar resultado. Eu poderia também pegar. Artigos sobre sucos. Ó. Olha aqui a hashtag. Ó. Eu posso vir aqui também. Pegar artigos. Sobre esse tipo de palavra. Ó. Olha aqui ó. Tem artigos aqui sobre isso. Ó. Olha esse artigo aqui. Na primeira posição. Vamos dar uma olhada. Olha aqui. Mas é interessante. Artigos com imagem. Tá. Ó. Artigo de Harvard. Olha que legal. Tá vendo? Isso aqui é um estudo científico. De Harvard. Universidade de Harvard. Tem muitos que vocês podem posicionar. Tá. Ó. Revista Forbes. Isso aqui. Ó. Um artigo da revista Forbes. Ó. Então eu posso pegar uma imagem. Personalizar. Ou dica de suco. Ou vamos supor. Eu pego um. Eu vou lá no YouTube. Por exemplo. Ó. Digito lá no YouTube. Com a palavra-chave. Hilt Weight Loss. Então eu posso pegar aqui. Por exemplo. É. Uma imagem. Ó. A um milhão de bactérias. Isso aqui tá em português. Ó. Vídeo com muitas visualizações. Vamos dar uma olhada aqui. Algum vídeo de dica. Pode ser até isso aqui ó. Dica de. Vídeo Shorts. Ó. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Esse tipo de dicasinha aqui ó. Viraliza muito. Olha lá. Vocês podem pegar vídeo Shorts. De dicas aí. Esse aqui por exemplo. Vou copiar esse aqui. Eu poderia fazer também. É. Colocar. É. Capas de vídeo. Shorts também. Tá. Então por exemplo. Eu pegaria. A ideia do negócio. Pegava essa imagem aqui. Tá. E também seria legal. Converteria também. Tá. Como que eu faria aqui. Aí eu vou ter que criar um outro Splitting. Um outro Splitting. Vamos lá. Vou criar um outro Splitting. Que eu já vou criar já. Vou dar um Create. Eu vou colocar o URL do YouTube. Do Shorts. Tá vendo. Vou colocar a mesma CTA. A mesma CTA. Que é emagrecimento. Só que no caso. Seria legal aqui. Um produto. Do Clickbank. Relacionado a dieta né. Alguma coisa dessa linha. Mas vocês estão entendendo. A pegada do negócio. Tá. É. A imagem que vai incorporar. Vamos ver a imagem que vai incorporar lá. Como que ficaria. Vamos aqui. Deixa eu carregar ela. Para a gente ver. Como que ficaria essa imagem. Ó. Vai ficar essa imagem aqui. Não tá chamativa. Não tá chamativa. Para a pessoa clicar. A gente vai ter que criar algo melhor. O que eu vou fazer. Eu vou copiar essa imagem aqui mesmo. Copiar essa imagem. Vamos lá no Canva. Eu vou duplicar. Essa já é a imagem no tamanho padrão. Tá. Se vocês quiserem saber o tamanho certinho. Depois vocês chamam lá no grupo. Que eu mando para vocês a imagem. Ó. Vamos dar exemplo agora aqui. Olha que legal. Ó. Vou esticar aqui. Ó. Mover para trás. Pegou as setas. Vou mover de novo. E pegar outra seta. Pegou outra seta. Tá vendo. Vou tirar aqui essa imagemzinha aqui do TikTok. Então. Por exemplo. Agora eu teria que fazer. Essa imagem de fundo aqui. Eu vou tirar lá fora. O que eu vou fazer. Que eu vou duplicar essa imagem. Eu faço a mesma coisa. Eu puxo a imagem inteira. Para trás. E simplesmente. Eu vou dar um. Eu vou editar foto. Vou lá em desfoque. E vou alterar o máximo que eu conseguir. Pronto. Agora eu puxo essa imagem aqui. Para trás. Mais uma vez. Ver para trás. Mover para trás. Falta só as setinhas. Mover para trás. Mais uma seta. Mover para trás. Pronto. Agora sim. Agora o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma chamada aqui também. Para. Essa. Esse artigo. Né. Esse. Que não é um artigo. É um vídeo. Ó. Best. Vamos traduzir. Que a gente entender o que que é. A melhor café da manhã. Para perder peso todos os tempos. Saudável. Rápido. Delicioso. Perfeito. Para um jejum interminente. Eu vou pegar esse texto aqui. Vamos lá no. No splitter. Ou no canva. E aqui a gente vai. Perceba que eu estou contribuindo com o grupo. Eu não sei se vocês estão entendendo isso. O administrador vai gostar muito. Vai falar. Pô esse cara. Ele contribui demais. Cara. Olha só. As coisas que ele bota legal aqui dentro do meu grupo. Então ele vai te autorizar. Entendeu? Eu vou destacar aqui as palavras. Ó. Perfeito. Para a dieta interminente. Bom. Olha só que legal. Tá vendo? Agora eu vou dar um destaque aqui. Nesse título aqui também. Vou tirar aqui o before. Vou deixar a seta. Para dar um tchan violento aqui. Vou posicionar aqui também esse. Vou dar uma frisada aqui ó. Best. Aqui eu vou botar best. Best. Breed. Best. Vamos dar uma exclamação aqui. Best. Break fast. Então a gente consegue ver aqui ó. Vou botar até esse título aqui um pouquinho de lado assim ó. Grande. Ó. Vou botar até um pouquinho para cá também ó. A imagem. Vou tirar essa seta fora. Ó. Agora qual que você acha que tá mais chamativo? É isso que eu falo cara. Esse recurso que a gente adicionou é a virada de chave né. É a virada de chave. Ó. Vou pegar aqui essa palavra after aqui. Deixa eu tirar aqui. Coisa bem simples pessoal. Best. Break fast. Olha aí que legal. Vou botar aqui perfect. Pronto. Só isso. Olha que legal que ficou a nossa capa. Aí pra dar um tchan. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse simbolozinho do YouTube aqui. O dedinho. Primeiro o simbolo do YouTube. Então clique aqui. Por que que eu joguei logo o simbolo do YouTube aqui? Porque já mostra pra pessoa que é um vídeo. Entendeu? Já mostra pra pessoa que é um vídeo. Pronto. Olha que maravilha. Agora tem que ter cuidado porque ficou na frente aqui. Vou dar um vídeo um pouquinho pra baixo. Pronto. Break fast. Dá uma organizada aqui na seta. Pronto. Aqui ó. Temos a seta aqui. Deixa o vídeo um pouquinho mais pra baixo. Segundo vídeo. Pronto. Então como vocês podem ver. Ficou muito profissional. A imagem eu vou jogar um pouquinho mais pra cá. Olha que legal que ficou. Eu consigo ver. É. Que tá bem atrativo. Tem um texto aqui embaixo. Eu posso puxar até ele um pouquinho mais pra cima. E dar uma destacada maior aqui ó. Então o administrador ele vai ver. Pô. Esse cara contribui muito com o mundo. O que que eu vou bloquear ele? Não tem sentido. Não vou bloquear a apostagem. Ele tá me entregando valor. E realmente tô entregando valor. Só que lá. Eu vou vender como afiliado. Só que ele não precisa saber disso. Ok. Então o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou copiar essa capa. Vou aqui. Clicar em baixar. Vou selecionar. Só a imagem. PNG. Seleciono somente a primeira imagem. Desmarco aqui. Deixa só a primeira. Mesma coisa. Baixei a imagem. O que que eu vou fazer agora? Eu preciso hospedar ela pra me alterar lá o URL. Vamos lá no InGur. Isso aqui é InGur. New. Vou pegar aqui a nova imagem. Olha que maravilha. Temos a nossa imagem aqui. Espera carregar ó. Carregou. Apareceu o upload completo. Agora você pode clicar com o direito do mouse. E clica em copiar endereço da imagem. Tem que ser por esse caminho. Aí agora você vai fazer o que? Você vai lá no Splitter. E vai aqui em Custom Image. É onde você coloca a URL de incorporação nova. Porque como eu disse. Essa URL tá um lixo. Que é a URL do vídeo. Do shorts. Olha só cara. A Thumb e-mail pessoal. Ela é responsável por gerar os cliques. Despertar o interesse da pessoa em clicar. Se você não fizer algo criativo. Esquece cara. Não vai ter resultado. Imagina cara. Muitos cliques vem. Por causa disso. Só por causa da arte que a gente cria. Vamos aqui no Splitter. Vou deixar essa campanha livre para uma. Vocês entenderam. Vocês vão pegar um produto como afiliado. Nessa mesma pegada aqui do vídeo. Pode ser inclusive o produto. Que o produtor estiver vendendo. Você procura onde está a plataforma. Você afilia. E mete bala. Porque tem muitos vídeos. Que alguém vendendo o PLR. Por de trás. Entendeu? Você vai lá e vê onde está o PLR. Acessa o checkout. Tirando o clickbank. Procura pelo nome. Você afilia. Pega o link de afiliado. E mete bala. Você vai. O cara teve o trabalho de criar o vídeo. De criar o conteúdo. De editar. De subir. Você não teve trabalho nenhum. Seu trabalho foi só criar a thumb e-mail. Configurar o Splitter. E jogar na frente. Daquele. Daquela audiência que já tem interesse. Vou criar aqui agora o Splitter. Pronto. Criei aqui o Splitter. Imagina que isso aqui fosse a sua CTA. Com a sua descrição. Qual seria a descrição? O mesmo título aqui. Um pouco desse título. E uma descrição falando. Desse PLR. Por exemplo. Que você pegou no Geek Bank. Uma outra imagem aqui. Por exemplo. Dica de emagrecimento. Através de... Enfim. Aí tem que ser de acordo com o PLR. O produto tem que ser nessa mesma pegada do vídeo. Você tem que procurar esse produto. E se afiliar. Agora eu vou lá no site. Perceba que é horrível a imagem. Horrível. 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 Agora dá uma diferença aqui. Olha só. Mesmo site. Mesmo grupo. Olha essa imagem. Que é a mesma. É a real. Uma imagem do Shorts. E olha agora. A imagem. Com o nosso link do Splitter. Eu pergunto para você. Qual que está mais atrativo? Qual? Qual você acha que vai dar clique? Eu poderia ter agressivado ainda mais. Olha. Best Breakfast. YouTube. Agora eu vou publicar anonimamente. Ah. Eu não posso publicar anonimamente. Porque eu não entrei. Não solicitei entrada no grupo. Mas como é teste. Eu vou publicar. Aqui também. Aí. Antes de publicar. Eu vou pegar o título lá. Olha. Esse título aqui. E vou jogar lá. O que é bom jogar esse título? O administrador ver. Que você está contribuindo com o conteúdo. Entendeu? O cara vai olhar assim. E falar. Pô. Ele está compartilhando o vídeo no YouTube. Não. Vou deixar entrar. Publicar. É um artigo que é relevante. Para o grupo. Está vendo? É relevante. Não é questão de tempo. Você aguarda. E eles vão estar aprovando. Tá? Uns pode ser que aprove. Dependendo da forma que você fizer. Pode ser que não aprove. Tá? Mas. É. Dessa forma aqui. É muito difícil não aprovar. Tá? É muito difícil não aprovar. Ok? Então. Dessa forma. Você consegue entrar em qualquer grupo. Por que que eu oriento vocês. Sempre. Na estratégia da gringa. Primeiro. É. A gringa realmente é a comunidade. Tá? Por mais que tenha muitos querendo vender. Mas eles. Eles são engajados. Muito mais do que o brasileiro. Por exemplo. Aqui ó. Essa postagem aqui deu 17 comentários. Essa outra aqui deu 5 comentários. A cada 5 comentários. É porque teve uma média de 20 a 30 visualizações no conteúdo. Aqui ó. Para ter tido 6 likes. É porque. Deve ter tido uma média de mais de 100 a 200 visualizações. Tá? Então. Com esse tipo de conteúdo. Por exemplo. Aqui ó. Isso é uma imagem. Tá? É uma imagem. O que eu poderia fazer também aqui. Eu poderia pegar essa imagem. É. E incorporar ela. E fazer um artigo. Um mini artigo. Com essas dicas aqui. Jogar esse artigo no médium. Tá? E pegar o URL do médium. Com esse artigo criado. E jogar a pessoa também. Para o meu link. Ó. Esse tipo de conteúdo aqui. Converte muito também. Antes e depois. Só que isso aqui não está levando para lugar nenhum. Mas tem um link aqui. Levando para algum lugar. Vendo. Dessa forma aqui. Não tem como. Pessoal. Isso aqui dá muito clique. Ó. Esse tipo de imagem aqui. Ele gera retenção. Dicas de receita. Esse tipo de coisa. Não tem limite. Tá? Mas a ideia. É exatamente essa. Essa é a ideia. É vocês entrarem nos grupos. Entrarem nos grupos nichados. Ok? Procurar artigos nichados. Que contribua com aquele grupo. E em cima daquele conteúdo que você está criando. Você vai procurar um produto. Como afiliado. Que tenha correlação. Com aquele tipo de público. Pô. Se o cara está dentro de um grupo. De saúde e fitness. É porque o cara tem interesse nisso. Então você vai na categoria. Saúde e fitness. Do Clickbank. Como eu mostrei para vocês aqui. Health fitness. E vocês vão procurar produtos. Para esse pessoal. Ok? Enfim. Não tem mistério. E aí é só vocês pegarem uma matéria. Altamente atrativa. Na maioria das vezes. A imagem. É. Até o meio. Vai ser uma porcaria. Na maioria. Eu posso dizer que 99%. Então por isso. Que a gente adicionou esse recurso no Splitting. Que é o. Custom Image. Ele personaliza a imagem de incorporação. Então fica extremamente profissional. E mais atrativa. Dependendo da imagem. Mas se você colocar aqui. Cara. Gera muito. Clique. Mas muito mesmo. Tá? Muito. Muito demais. Agora é só aguardar. E a ideia é você fazer isso aqui. Com vários grupos. E pode ter certeza. O retorno ele vai vindo. Tá? Você vai vendo aqui. Cada pessoa que clica. Depois que o produto é acessado. É aprovado. Vai começar a vir cliques. É. No. No vídeo. No caso. Né? E aí você consegue ver os relatórios aqui. Ó. Por exemplo. Se eu for aqui. Em Split Create. Ó. Não foi aprovado ainda. Campanha Livre Pur. Teve uma visualização. E um clique na CTA. Tá vendo? Um clique na CTA. Ou seja. Foi uma pessoa para a página de vendas. Entendeu? Então a medida que for aprovando. Vai vindo aí. É. A quantidade de visualização. Né? E automaticamente vai vindo o clique na CTA. Por exemplo. Se eu der mais um F5 aqui. Ó. Eu vou lá no Split agora. Eu vou atualizar. Você vai ver que vai ter duas views. Ó. Quer ver? É porque não foi aprovado ainda. Esse relatório aí. Ó. Duas views. Quando uma pessoa clicar na CTA. Ó. Cadê? Ó. Quando uma pessoa clica na CTA lá. Olha aqui ó. Se a pessoa clica na CTA. E vai para a página de afiliado. Do produto. Da Livre Pur. Então o que que vai acontecer? Se você for lá no Split. E atualizar. Você vai ver que agora vai ter dois cliques na CTA. Ó lá. Ele contabiliza. A quantidade de cliques na CTA. E a quantidade de cliques. Para visualizar o item. Então você consegue ver. Pô. Que 50 pessoas visualizou. 500 visualizou. E 70 clicou na CTA. Entendeu? E aí você vai tendo métrico. Quantas vendas. Quantos cliques na CTA eu tive. Para sair uma venda. Você consegue metrificar isso daí. Vai te auxiliar muito. Então isso daqui. Vocês estão entendendo que não tem limite. Cara. Eu joguei um nicho. Aqui tem outro nicho. Que eu ia fazer aqui. Renda extra. Tá vendo? É. O ideal é vocês verem o 10 mais. Né. Grupos que tem 10 mais. Isso serve para qualquer nicho. Pessoal. Olha. Não dá para. Em uma hora. Já estamos indo para uma hora. De live. Né. É. Uma hora de vídeo. Fica complicado. A gente explorar tantas oportunidades que tem dentro dos grupos de Facebook. Grupos engajados. Tá. A cultura dos países são diferentes. Ok. Então você pode ver grupos de Estados Unidos. Da Malásia. É. Da China. E por aí vai. Não tem limite. A Hotmart. E também o Clickbank. Tem produtos no mundo todo. Produtos americanos. Produtos de tecnologia. Você pode entrar em grupos de tecnologia. É. Produtos de renda extra. É. Renda extra se encaixa em qualquer tipo de grupo. Tá. É. Grupo aberto. Grupo aberto mesmo. Tipo de grupo. Bazaar aqui do Brasil. Né. Porque todo mundo quer ganhar. Quer que faturar. Em dólar. Né. Você pode ver produtos que ensinam a vender pela internet. Fazer uma chamada violenta lá no Canva. Né. Falando. É. Aprenda como trabalhar com internet. Duas a três horas por dia. E faturar tipo vinte. Trinta dólares. Por hora. Como afiliado. Ou com o método que o cara lá tá oferecendo. Às vezes tem print. Você já mete o print aqui. Enfim cara. O leque de possibilidades é infinito. É infinito. Os nichos. É infinitos. É. Os países. Não. Na verdade. Os países são finitos. Né. São vinte e sete. É. Enfim. Tem que ver quantos países são aí. Mas. Tem a quantidade de países. Tem as cidades. Eu posso ir em cidades. Específicas. Se você é. Quer um nicho de um país específico. Você tem que traduzir para o idioma do país. Tá. E por aí vai. Não tem limite de nicho. Ok. E um leque de possibilidades. Enfim. Tá certo. Bom. Se você quiser. Eu recomendo. Vocês utilizaram isso por aí. Tá. Também para viralizar. Ó. Vídeos virais aí. Dos shorts. Né. Vídeos. É. De últimos acontecimentos. Por exemplo. Teve um sequestro agora. Lá nos Estados Unidos. Você consegue pegar um vídeo da matéria do sequestro. E jogar lá dentro de um grupo. E aí vai vir aquela enxurrada. De. De. Quando teve. É. Por exemplo. Essa matéria aqui. Cara. Isso daqui virou Ronaldo. Travesti. Ó. Uma matéria que saiu. Do Ronaldo Fenômeno. E. Saiu que ele tinha. É. Uma notícia que ele tinha saído. Com esse travesti. Cara. Rapaz. Isso daqui. Viralizou. De uma maneira. Gigantesca. Então. Esse tipo de notícias. É. Vários acontecimentos que acontecem no mundo. Se você pegar. E. Publicar aquilo ali. Eu. Tô falando sem inventar não. Tô falando notícia que saiu. Realmente. Ó. Isso daqui saiu. O. Na UOL. Cara. Tá vendo. Então. Esse tipo de. Só tome cuidado. Na hora de criar. Imagens. Pra evidenciar. E gerar mais clique. Porque aqui. Você tá usando uma imagem. De uma autoridade. De uma autoridade. Tome cuidado. Que você vai fazer aí. Tá. Ok. Tome muito cuidado. Você tá usando a imagem dos outros aí. Tome cuidado. Tá. Agora. É. Funciona muito bem. Tá. Funciona. É meio que sem limite. E eu recomendo. Vocês utilizarem. Pra. Pra poder trabalhar. Com um afiliado aí. Porque. O leque de possibilidades. Como eu disse. É infinito. O site é esse aqui. Splitty.s. Você vai lá no fundo. Faz a assinatura. O acesso é automático. O acesso é automático. Você pode comprar. Pela. Que o e-file. Pela. Pela. Pelo check-out. Da Hotmart. E você pode se afiliar. A gente paga. 50% de comissão. O produto se vende. E quem é assinante. Tem. Tem. Autorização. Pra poder. Ser um afiliado. Participar do programa de afiliado. Do Splitty. E essa ferramenta. A gente vende ela. Pro mundo todo. Tá. Ela tá na. 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 Na Hotmart. E vamos inserir ela. Também. Dentro do. Plus. Pra gente poder. Fornecer ela. Pro mundo. Tá certo. Bom. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Verdadeiramente. As possibilidades. São infinitas. Tá bom. O que você pode fazer. Utilizando. Essa tecnologia. Do Splitty. Tá bom. O link tá na descrição. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E eu te vejo. No próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau.